bom dia my friends vim fazer pra vocês hoje abertura de caixa da campanha 4 dessa campanha aqui peguei 220 reais campanha 4 já tem muito lançamento tem dica de venda também mas foi muita coisa legal fica até o final do vídeo tá bom não vai sair daí pô pelo amor até o finalzinho em não fica pulando o vídeo não vocês perdem informações importantes e também eu falo que vai ter né já adianta tudo aí você fica pulando o vídeo você nem entende direito acontece muito isso da pessoa vim perguntar as coisas nem assistir o vídeo direito né tá no vídeo já aconteceu muito isso sabe aí por isso pra vocês é muito bom ó veio essa caixa de presente bem legal my friend comprei esses sabonete íntimo pra revenda e pra minha lojinha também ó que sabonete líquido vocês sabem né 1 2 3 3 vou deixar uma caixa aqui do lado colocando 3 né 3 4 5 6 7 8 sabonete líquido my friends e variados ó tanto do freste quanto do outro lá tá 8 sabonete líquido íntimo né para minha lojinha peguei também para revenda esse skin so soft 2 peguei né preço não tá com essas coisas para mim caro né foi pedido de cliente esse conjuntinho maravilhoso do por branca todo mundo sabe que essa linha é maravilhosa muito refrescante eu já fiz resenha de ontem de um novo lançamento do por branca serenite veio três tá esse conjunto vem três vem o desodorante em creme venho de corpo e venho a colônia my friends bem legal e a caixinha de presente é dela né ela que é teve pedido de cliente também né no caso desse delineador em prata agora metálico lindo pausano o reveillon ela pediu 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 também pediu 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 também pedido de cliente esse amor a lindo esse batom maravilhoso a mora ultramatte pedido de cliente e mais meu bem aí eu peguei dessas cápsulas de brilho para me revender, é muito maravilhosa, fortalece o fio, dá um brilho no cabelo e peguei também esse creme, a colei, a colei pra mim tem uma saída boa porque ele é muito bom esse creme, ele repõe o colágeno e ainda tem filtro solar é muito bom esse creme de rosto peguei esse kit aqui de shampoo controle de queda e condicionador ainda vou fazer uma resenha detalhada desse produto, é muito bom peguei também máscara de cílio para revenda, esse aqui vou colocar na minha lojinha também foi quatro máscaras, tá? Quatro essa daqui é máscara removedora, pedido de cliente, My Friends Ó, essa daqui é a crush, sabe? A crush, é a crush, né? É a prova d'água, tem quatro, a validade dela é bem estendida 2024 ainda, vou vender um preço maravilhoso na minha lojinha do Shopee quem é de longe, ó, eu vou deixar o link da minha loja, quem é de longe e não tem revendedora vão, já vai lá, tá? vê o preço lá, tá muito bacana, My Friends e peguei a Grow Real, por quê? eu peguei a Grow Real, bege médio, pra mim é muito escura, eu vou fazer até uma resenha detalhada pra vocês sobre isso, sabe? eu peguei essa bege médio aqui, ó é a 240N da Grow peguei, My Friends, mas ficou escura, My Friends daí eu peguei a rosado médio, que é 220NK, My Friends vou fazer uma resenha detalhada das cores rosado médio, tanto da Ultramatte, como da Glow pra vocês, hoje já faço da Jabuticaba, da Colônia Nova, né? pra vocês já faço a resenha que foi a que ganhou e a de coco e abacaxi, depois eu já volto com a resenha que tá faltando que é do Supreme, né? da Natura, o Lip Paint e essa base aqui também, My Friends é isso, My Friends, essa foi a abertura de caixa daí tem os catálogos maravilhosos, ó veio um, dois quatro catálogos, My Friends veio quatro catálogos e veio o campanha seis, ó da campanha seis agora tem muita novidade, eu vou pegar vou falar pra vocês rapidinho aqui que eu vou pegar, né? é, eu vou pegar esse lançamento aqui pra fazer pra vocês lançamento de um Care novo esse lançamento aqui do Care eu amei a hidratação antioxidante a fórmula ajuda a proteger o ácido hialurônico da pele contém extrato de romã, vitamina E, provitamina B5 e ingredientes antioxidantes eu amei, My Friends nossa, deve ser muito bom e cheirinho doce, né? olha, é, não achei que tem muito lançamento tem mais o Care, né? ai, também tô querendo pegar o Attraction faz tempo já, hein? só que eu tô com bastante perfume aqui tô usando bastante esses agora pra pegar ele por isso que eu não peguei ele que eu tenho bastante perfume e tô usando o My Friends direto pra não ficar, né? aí, olha, eu tô usando muito esse aqui, ó é, Surreal Love Dard peraí, vou pegar pra vocês ó, olha o tanto que tá já olha o tanto quase pela metade, né? quase, ó, eu usei muito eu levei ele na viagem o que eu mais usava era ele ele é super fresquinho então, eu tô dando fim logo nos meus, né? que eu não usei muito agora no eu vou fazer um vídeo pra vocês só de perfume o Imari agora no verão não usei muito, não tava usando muito ele no final do inverno daí veio o verão eu parei de usar, My Friends porque ele e o Luísa Brunei tem essa, ó pode ver o tanto que tá, ó eu acabo usando pouco no verão aí, tô usando mais esses mais os fresquinhos, sabe? então, é isso, My Friends espero que vocês tenham gostado se você gostou não esquece de deixar o seu like, tá? obrigada de coração pra quem já está acompanhando o canal quem não está não esquece de se inscrever e deixar o seu like, tá bom? é muito... é, assim, é bom vocês deixarem o like por quê? porque também ajuda aí na divulgação do vídeo e também se você ativar a notificação você fica sabendo dos próximos vídeos o YouTube automaticamente avisa vocês, tá bom? beijão fiquem com Deus e até outro vídeo que eu vou fazer agora, tá? do Jabuticaba e os novos lançamentos tchau beijos beijos beijos